É pão, é pedra, é o fim do caminho É o resto eu te toco, é um pouco sozinho A stick, a stone, it's the end of the road It's feeling alone, it's the weight of your load It's a sliver of glass, it's life, it's the sun It's night, it's death, it's a knife, it's a gun A flower that blooms, a fox in the brush A knot in the wood, the song of a thrush The mystery of life, the steps in the hall The sound of the wind and the waterfall It's the moon floating free, it's the curve of the slope It's an ant, it's a bee, it's a reason for hope And the riverbank sings of the waters of March It's the promise of spring, it's the joy in your heart É o pé, é o chão, é a marcha estradeira Passarinho na mão, pedra de atiradeira É uma ave no céu, uma ave no chão É uma agata, uma fonte e um pedaço de pão É o fundo do poço, o fim do caminho No gosto de escosto, um pouco sozinho A spear, a spike, a stake, a nail É a drip, é a drop, é o final da tale A dew on the leaf, in the morning light A shot of a gun, in the dead of the night A mile, a must, a thrust, a bump É a will to survive, é a jolt, é a jump A blueprint of a house, a body in bed A car stuck in the mud, it's the mud, it's the mud A fish, a flash, a wish, a wing It's a hawk, it's a dove, it's the promise of spring And the riverbank sings of the waters of March It's the end of despair, it's the joy in your heart And the ocean sounds A É a A A A A A E pau, e pedra É o fim do caminho É um resto de toco É um pouco sozinho É uma cobra e um pau É João e José É um espinho na mão É um corte no pé São as águas de março Fechando o verão E a promessa de vida No teu coração A stick, a stone It's the end of the road The stump of a tree It's a frog, it's a toad A sigh, a breath A walk, a run A life, a death The rain, the sun And the riverbank sings Of the waters of March It's the promise of life It's the joy in your heart São as águas de março Fechando o verão E a promessa de vida No teu coração É pão, é pedra É o fim do caminho É um resto de toco É um pouco sozinho É pão, é pedra É o fim do caminho Resto de toco I may not always love you But long as there are stars above you You never need to doubt it I'll make you so sure about it God only knows what I'd be without you If you should ever leave me Life would still go on Believe me The world could show nothing to me So what good would living do me God only knows what I'd be without you God only knows what I'd be without you Hey mom, it's me Just leaving a little video message So you can see my face tonight God only knows what I'd be without you 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.